O Centro de Convenções da Capital vai sediar o maior evento de construção civil do Nordeste. A sétima edição da Construcom vai acontecer entre os dias 15 e 17 deste mês. O lançamento da feira aconteceu esta manhã. Três dias de conexão e interação com as principais marcas e fornecedores do mercado, além de profissionais e empreendedores de várias regiões do Nordeste. Esse é um mercado muito forte na Paraíba, é muito representativo. E todos os anos uma série de lançamentos acontecem, inovações, novidades, tendências. Então eu posso destacar que o grande lançamento desse ano são as casas pré-fabricadas, aquelas casas que já chegam prontas. Você compra uma casa, seja para moradia, seja para aluguel, e ela já chega toda pronta já. Então isso é uma novidade no Brasil. E quem for para a Construcom vai poder conhecer lá ao vivo, conversar com o fornecedor, entrar na casa, ver como é que funciona. Isso para a gente é muito interessante poder trazer esse tipo de inovação aqui para a Paraíba. Yoshida está no ramo da construção há mais de 30 anos e leva toda a experiência alinhada à tecnologia para a feira. Nós trabalhamos desde reforma até projeto e construção. Então a gente tenta aliar o quê? Tudo que há de melhor, tudo que há de mais inovador, tanto na parte de arquitetura, para você fazer os projetos, como também para construir e gerenciar a construção. O evento acontece de 15 a 17 de agosto no Centro de Convenções da capital paraibana e promete reunir cerca de 30 mil pessoas. Para este ano, uma novidade. Também abraça o lançamento do primeiro Congresso de Engenharia da Paraíba. A feira dá a oportunidade às empresas de exporem inovações tecnológicas, de exporem seus serviços, seus trabalhos, à sociedade e ao público-alvo no qual vai visitar a feira. E o Congresso consegue agregar os profissionais da engenharia, da agronomia e das geossciências para que eles possam se atualizar tecnicamente num network científico onde estamos trazendo os profissionais de todo o Brasil, palestrantes de todo o Brasil. A palestra da abertura será realizada com o governador João Azevedo. Teremos a palestra também do presidente do CONFEA, que é nosso Conselho Federal. Então, diversos palestrantes vão vir para poder qualificar esse evento de tão importância. A Construcom reúne o que existe de mais inovador na arquitetura e construção civil, com quase 200 expositores, divididos entre conteúdo de qualidade, novos materiais e tecnologia. Esse ano a gente tem uma proposta de crescer a feira. O crescimento em relação ao ano passado, a gente está praticamente dobrando de tamanho, indo para uma área superior a 10 mil metros quadrados. A gente está saindo de 104 expositores e indo agora para 192. Então, é um crescimento muito grande, que é reflexo do nosso mercado aqui, o mercado da Paraíba da Constituição Civil, que é um dos mercados mais aquecidos do Brasil. E aí, com isso, a gente espera trazer muitos profissionais de todo o Estado, de outros Estados e grandes novidades também para o público, por conta dos novos expositores que estão vindo esse ano. O evento é ideal para empresários, arquitetos, construtores, engenheiros, síndicos e tantos outros profissionais. Os interessados podem se inscrever no site, anota aí, www.feiraconstrucom.com.br.